Só, é madrugada de pânico, viu quatro homens foram executados a tiros na Vila Três Marias, aqui em Goiânia. Todos participavam de uma festa em casa, quando os criminosos chegaram e tocaram o terror. A Delegacia de Investigações Criminais disse que não vai falar sobre o assunto para não atrapalhar as investigações. Na manhã desta sexta-feira, ainda havia sangue dentro da casa e várias cápsulas de bala no chão. O crime ocorreu por volta das 11 da noite desta quinta-feira, nessa casa, no setor Três Marias, em Goiânia. Segundo relatos de testemunhas para a polícia, três homens chegaram de carro, dois deles desceram e entraram aqui nessa casa. Eles mandaram três pessoas, três homens, deitarem no chão e executaram essas vítimas com tiros na cabeça. O dono da casa viu tudo acontecendo e tentou fugir. Ele desceu aqui por essa rua, por cerca de 100 metros, mas foi alcançado e também baleado. Depois de morto, os suspeitos ainda passaram por cima do corpo do homem com o carro. Um quinto homem ficou ferido, foi socorrido e levado ao hospital. Ele recebeu alta ainda durante a madrugada. Seis mulheres que estavam na festa saíram sem ferimentos, segundo a polícia. Vizinhos contaram que o dono da casa, Antônio Carlos de Jesus, de 33 anos, morava no local há mais de cinco anos e que as festas eram muito frequentes.